A experiência do lançamento em Brasília foi emocionante. Eu tive a felicidade de perceber que um número muito grande de pessoas que compraram o livro fizeram isso e estiveram aqui através do site Conversa Fiada. Portanto, posso dizer que nós já temos uma comunidade, uma família de inimigos mortais do PIG. E isso me anima muito e me entusiasma. A propósito da questão do petróleo, eu gostaria de lembrar que o petróleo é nosso e eles querem o petróleo para os outros. Eles querem o petróleo deles. Isso é uma batalha que o Brasil trava desde Vargas. Um dos motivos da morte de Vargas foi o cerco que fizeram a Vargas através da imprensa, como fazem hoje, contra a Petrobras. Assim foi com o Jango, assim foi com o Brizola, assim é com o Lula, assim é com a Dilma. No fundo, no fundo, na camada mais profunda da geologia política brasileira, está lá a questão do petróleo, que é a questão da soberania nacional, a questão do interesse nacional. A gente olha agora para o Mediterrâneo, essa tragédia que fez com que o Mediterrâneo se transformasse num cemitério gigantesco. O que está por trás dessa tragédia? Foi a guerra do Iraque, que nada mais era do que a posse dos poços de petróleo do Iraque, que hoje, em 80%, estão na mão das empresas ocidentais. De onde saem os refugiados, em bom número? Da Líbia. O que significa isso? É que os americanos, os ingleses e os franceses destruíram o Estado Nacional Líbio para entregar os poços de petróleo da Líbia às empresas ocidentais. O petróleo é nosso. O petróleo é nossa. O petróleo e o bem-verdo. É isso mesmo. Está na terraão. É o prósio. É o meu filho, o perezem. Até o que você muda invites as pessoas.